Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma dica muito legal que eu descobri, é assar pãozinho caseiro na airfryer. Eu achei que não ia dar certo e eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou meus pãezinhos caseiros. Coloquei um pãozinho aqui porque a bacia é pequena e coloquei os demais no forno. No forno demorou 30 minutos e na minha airfryer ficou 15 minutos, gente maravilhosa! Quando eu coloquei, coloquei mesmo pra fazer um teste pra ver que iria dar certo, eu fiquei meio assim com medo de não dar certo. Ele ficou douradinho por fora, eu pensei que teria até queimado. Quando eu abri ele tava bem fofinho, macio e saboroso. Gente, eu acredito que o meu pãozinho não cresceu porque tava um pouquinho frio, os demais eu fui colocando no forno, fui aquecendo o forno e ele foi crescendo. O pão que eu assei foi o pão caseiro, aquele que a gente deixa 8 horas crescendo. Pra te falar, o pão daqui ficou mais fofo do que no forno. No forno ficou um pouquinho mais seco. E o pãozinho caseiro que eu usei, gente, é esse daqui. Ele vem 6 pãezinhos caseiros. Você vai ter que deixar apenas crescer. Você vai tirar daqui, colocar numa assadeira untada e colocar um perto do outro, uma distância de 2 a 3 centímetros, num lugar mais aquecido, cobrido pra eles crescerem. E atrás do pacote tem todo o modo de preparo que é bem legal. É só você seguir, gente. Aqui fala pra deixar numa temperatura ambiente de 4 a 8 horas. Eu aqueço o meu forno uns 10 minutos, desligo e coloco a forma pra dar uma acelerada no crescimento e super funciona. O da Air Fryer eu fiz o mesmo processo. Liguei, deixei aquecer um pouquinho e como o pão já tava aqui, eu deixava ele aqui. Esperava esfriar um pouquinho, dar uma pré-aquecida de novo. E pra tentar ver que o meu pãozinho crescia. Ele não cresceu assim, só cresceu um pouquinho, só uns 2 centímetros. Como ele já tava aqui, eu fiz o teste e assei ele por 15 minutos numa temperatura de 180 graus. Eu vou mostrar no vídeo pra vocês verem como que ele ficou. E você aí, já conhecia esse pãozinho caseiro pré-pronto? E você aí, já conhecia esse pãozinho caseiro pré-pronto?